Olá, gente, a gente já começou a gravar. Bom dia, vou falar sobre o caso, sobre a Vila Aventura, o Eco Resort, que ele é focado no turismo com sustentabilidade. Aí o nosso grupo é composto pelo Eratos, pela Lívia, que sou eu, o Marcos, a Mariana, o Nelson e o Tiago. O caso que a gente vai tratar é de um empreendedorismo, que inicialmente ele era sustentável e começou a atrair um público diferente. Esse é o tema do artigo. E a gente vai para a pautada em algumas perguntas. Como a Mariana falou, o nosso artigo é focado num empreendimento que ele respeita e valoriza a sustentabilidade, que é o seu pilar. O Eco Resort Vila Aventura, ele alicerce a proposta fazendo a integração do homem e os recursos naturais do ambiente, voltada muito com a questão da sustentabilidade. E sua expansão, como a Mariana falou, tem atraído novos públicos, que, como as perguntas vão trazer, tem atraído a parte da terceira idade, tem atraído clubes de futebol, tem atraído o público, a pessoa física, entre outros. Então, assim, só para complementar o que a Lívia falou, eu acho interessante ressaltar que isso é um tipo de, essa é uma tendência que vem acontecendo hoje em dia. Eu tive a oportunidade de trabalhar num loteamento que apareceu aqui numa cidade perto. A cidade, na verdade, é um distrito. Eu moro em São João do Pomoceno, distrito do Chamotaruaçu. E lá, o lema do loteamento era conectar-se com a natureza. E, assim, o que eu consegui perceber é que eles misturam a cultura que vem da cidade, por exemplo, a arquitetura e a construção, com os prazeres do campo, que é a satisfação, aquele sentimento de alívio, de contato com a natureza. E isso é uma tendência muito boa, porque as pessoas se conectam, diferentes culturas se conectam. E, assim, além de gerar emprego, gera também essa miscigenação, né? E também gera muito o capital circulando. Porque eu vi diversos tipos de construção, construção inovadora, tendência de arquitetura lá. E essas pessoas vão para lá para, por exemplo, esquecer um pouco da rotina da cidade, desestressar um pouco. E, inclusive, tem diversos tipos de coisas para fazer lá. Tem aquele cantinho de lazer, essas coisas assim. Então, assim, é um investimento bom, é uma tendência. E para aquela pessoa que é de cidade grande, é um negócio que, para ela, assim, ela teve muito pouco contato na vida. Então, ela vai gostar bastante. E o Vila Ventura não é nada diferente disso. Só que trata de um empreendimento desse sentido, só que em uma larga escala, entendeu? E eu vi também que eles visam também não só o lucro, como também a parte da ecologia, o meio ambiente. Eles tentam sempre estar ajudando, plantando árvores, cuidando dos animais. Então, essa é uma nova tendência que, hoje em dia, está em alta no mercado. E eu acho que, com a pandemia, também, cada vez mais as pessoas estão procurando lugares mais calmos, mais tranquilos para se hospedar. Dando continuidade aqui no slide, falando um pouquinho sobre a Vila Ventura, ela também tem um empreendimento de sucesso inovador, alicerçando o trabalho social, focando na comunidade, o que a comunidade pode fornecer para o empreendimento, fazendo parcerias com outras organizações e outras pessoas também. É focado também na responsabilidade ambiental. A infraestrutura também possibilita a realização de eventos, que o foco da empresa anteriormente era a parte empresarial, mas ela está abrindo o leque para outros públicos também, que é o que a gente vai discutir nesse trabalho. Aqui, apresenta algumas fotos do como é o resort, os apartamentos, o auditório para fazer palestras, como são muitas empresas que vão. Isso, sim. Isso exemplifica exatamente o que eu falei. Você vê uma arquitetura moderna no meio de uma floresta, no meio de um ecossistema que a gente não está acostumado a ver isso. E funciona perfeitamente, até porque os estudos são elaborados justamente para extrair da natureza, sem denegrir ela, mas extrair da natureza o suficiente para sustentar um lugar como esse. Tanto é que eles fazem diversas, a gente vai ver depois, eles fazem diversas parcerias com empresas, por exemplo, para fornecer energia, por exemplo, extraindo tudo da natureza, além de utilizar a água de diversos processos diferentes. O que eu achei mais interessante, eu acho, nessa Vila Ventura Eco Resort, é o fato deles valorizarem as pessoas locais, valorizarem a produção delas, porque as pessoas tendo uma função, elas poluem muito menos, porque geralmente as pessoas poluem também pela questão de elas não terem de onde tirar a renda. Então, elas tendo renda, elas ajudam também a preservar o meio ambiente, e isso é super bacana. E essas pessoas, elas podem agregar cultura para as pessoas que estão vindo, e elas ensinam, né? Porque como elas já conhecem o lugar, elas ensinam muito bem como é que a gente pode preservar aquele lugar, entendeu? E não apresenta a pessoa, né? É um guia turista, funciona como um guia turístico por pessoa. Nossa, eu acho hiper legal, cara. Eu viajei para o México, aí lá no México a gente foi em várias aldeias. Eu até comprei uma mochilinha lá, que eu guardo ela até hoje. E nessas aldeias, assim, geralmente eles vão te ensinando um pouco sobre a cultura, e eles vão tendo fontes de renda, e isso é muito importante. Ah, isso é bom para eles. Porque a gente vê na prática, assim, pelo menos antigamente, quando surgiam as cidades, a gente vê a cidade surgindo, e o povo que morava lá praticamente sendo expulso, né? E hoje em dia, pelo menos a legislação protege esse pessoal, e a gente vê que esse pessoal tem importância, igual você falou aí, a cultura, né? É muito importante. Tipo o que aconteceu no Rio. Tipo o que aconteceu no Rio. A população foi só colocada para o canto como se fosse... Como se não tivesse importância nenhuma, e isso foi péssimo para a natureza e para a economia. É, e a gente vê o resultado aí. É, no artigo mesmo, fala que, tipo, o Vila Ventura não está buscando basicamente só o lucro, mas também a interação do pessoal do resort com o público que lá da cidade e também os turistas, né? Por isso que essa interação é muito legal e, tipo, o pessoal começa a gostar e querer ir várias vezes para poder aprender mesmo com relação ao local em questão, entendeu? Aí, uma coisa que eu achei muito interessante no artigo também, é essa preocupação não só com a própria cidade em que o resort se encontra, mas com as regiões ao redor também. Fala que eles estão trabalhando em um projeto que se chamam de rota espaciária, né? Para conectar e trazer o começo da região, assim, do município e, de certa forma, utilizar a influência do resort para desenvolver as outras cidades perto da cidade de Viamão. Então, isso eu achei bem interessante também em termos de expansão e preocupação com a população local. Exatamente, cara. E aí que a gente vê a responsabilidade dos empreendedores, né? Tanto é que o negócio deu resultado. É isso, e para um mercado amplo como o deles, assim, que atrai vários tipos de pessoas, isso tem uma grande capacidade, assim, de aumentar para não só trazer lucro para a vila, mas nem para a cidade, mas para a região inteira de Rio Grande do Sul. Sabendo que esse resort é um dos 27 projetos conservacionistas da cidade. Então, é, de certa forma, é uma responsabilidade muito grande, não só para o meio ambiente, mas para o estado de Rio Grande do Sul inteiro. Então, eles podem ajudar bastante no desenvolvimento e eles estão planejando isso, né? Em termos de gestão e controle do projeto deles, para não crescer de forma descontrolada, esquecendo o povo local. É, exatamente, cara. E a gente vai ver depois nas perguntas, mas é isso que eles estão fazendo mesmo. Eles tentam crescer e eles usam a tecnologia, por exemplo, a seu favor. Eles buscam, por exemplo, através do marketing, através de influências, por exemplo. No artigo fala, no exemplo de um time de futebol, se não me engano, o São Paulo, o time do Nelson, que foi jogar lá e ficou hospedado e eles conseguiram, com a influência desses caras, atrair um público-alvo ainda maior para lá. E, assim, isso é só benefício, porque a gente mistura as culturas, a gente consegue, além de gerar estudos, gerar emprego, a gente consegue uma experiência muito boa para quem visita lá e, claro, para os empreendedores também, né? E tudo isso usando a tecnologia, o marketing e, claro, o principal feitor disso tudo, que é a natureza, né? Estou dando continuidade aqui. No slide também podemos ver algumas, a piscina térmica e, a térmica e ao ar livre, podemos ver o spa e o alvorismo, é a prática aqui da atividade, o trapézio e a quadra esportiva, que são algumas atividades que podem ser realizadas no resort. Como mencionado anteriormente, o resort, ele visa pela atividade de bem-estar, contato direto com a natureza, preservação e promoção ambiental. e ele tem alguns no artigo, ele fala de algumas práticas que foram realizadas, como eles utilizam a reciclagem, aproveita a água, faz a preservação de espécies, lá tem uma horta própria que ainda fornece alimentos, que isso eu acho interessante, que tem uma horta própria, ainda pode fornecer alimentos para os hóspedes, quem fica no resort. Tem uma floricultura, eles praticam a coleta seletiva, plantio de árvores nativas, que assim preserva a flau, tem a produção e utilização de energia alternativa, como mencionado anteriormente, para aclimatizar os ambientes, aí eles utilizam a energia solar, a energia eólica, que também é uma forma de economizar também. Você vê que é tudo bem estudado, geralmente a gente consegue associar esses grandes projetos com esses estudos prévios, estudos de como a gente vai lidar com isso no futuro, o futuro disso, como que isso vai encaminhar. Nesse caso, eles pensaram muito bem, tudo funciona como um ciclo, se você tem clientes consumindo alimentos, utilizando água, você tem reaproveitamento dessas coisas, além da reciclagem, e eles conseguem extrair daquele lugar mesmo tudo que eles precisam. Então, assim, foi muito bem pensado a nível de projeto mesmo, e o resultado está aí, né? Sim. Aí, do próprio lixo, eles já usam na horta, já é muito interessante mesmo, esse ciclo que eles fizeram. É, e está só expandindo agora, né? Eles estão querendo, a gente vai ver depois, eles estão querendo aumentar as pessoas, né? O público-alvo, né? Inclusive, receber mais times de futebol, essas coisas, então, eles vão cada vez mais poder utilizar da natureza para servir mais pessoas, né? E falando em planejamento, o planejamento do projeto, né? No artigo fala, bem no início, que eles fizeram uma qualificação, né? Dos gestores, então, isso, de certa forma, já ajudou para ter pessoas competentes, eles optaram por qualificar, né? O pessoal lá da própria família que era dono do empreendimento, justamente para não dividir esse poder decisório. Então, ficar a critério deles, tudo que eles querem que seja feito com resort, e essa qualificação que eles fizeram ajuda bastante em termos de planejamento e sustentabilidade. Exatamente. Então, é tudo bem planejado desde o início, como você falou. Exatamente. Foram duas coisas que eles acertaram em cheio. Primeiro, eles estudaram bem essa parte de gestão, conseguiram colocar pessoas bem qualificadas, né? Que estudaram bem a situação desde o início, desde os primórdios, e fizeram tudo com recurso próprio. Então, eles têm um controle maior, eles não dependem de terceiros para poder investir lá, então, eles conseguiram controlar muito bem a situação do início ao fim e continuam controlando, né? Já que a tendência é só expandir. Vamos dar sequência aqui, né? Aí estão as figuras, né? As espécies que são preservadas. Aí a gente pode ver diversos tipos de animal. Parece até que eles têm não só um resort, eles têm um mini zoológico lá dentro, né? Tem até espécies raras, como por exemplo a Arara Azul, que a gente está vendo. E ali, um exemplo do tratamento de água, da coleta, e inclusive um empreendimento, aliás, empreendimento não, uma associação que eles têm com a floricultura, que eles conseguem trocar benefício de uma empresa com a outra. A gente vai ver se depois é aquele tipo de mercado que lida empresa com empresa, não só empresa com cliente final. E aí tem a loja que funciona lá dentro, os empreendimentos que são feitos, tudo isso que a gente consegue extrair de benefício da população local, né? Eles levam essa cultura e a gente consegue expandir usando a tecnologia e os recursos do resort. E podemos dar sequência aí, né? E assim, ah, isso é importante a gente citar também, que é a declaração de valores da empresa. É basicamente, assim, os rumos que a empresa toma, né? Isso mostra o quão qualificada ela é. A gente vê tópicos muito importantes, como, por exemplo, a valorização da vida do meio ambiente, coisas que a gente, se a gente voltar, sei lá, uns 20 anos atrás, a gente não via a empresa preocupada, assim, com o meio ambiente. A ideia era só agregar mais pessoas ao seu projeto, né? E lucrar, não era se preocupar com o meio ambiente. Mas a gente vê que com a natureza, se a gente abusar dela, a gente tem sérios riscos, né? E a gente pode ver, assim, casos recentes, né? E, assim, tem também o respeito nos relacionamentos, no direito do ser humano, espírito participativo, comprometimento, tudo isso também está linkado, também, a uma liderança, a uma gestão bem feita. Equilibrio, harmonia e independência, e o bom humor, que também é importante, principalmente o povo brasileiro, né? Que gosta, que dá muito valor às pessoas que têm um bom humor. E não está errado, né? O reconhecimento pela contribuição nos resultados, a inovação e a qualidade, que é importante para você se manter ao longo dos anos, você tem que estar sempre buscando se superar e inovar, e o profissionalismo absoluto, né? Que é indispensável para qualquer projeto de sucesso. Bom, podemos seguir. então, vamos lá, agora a gente vai para as perguntas, né? Agora, basicamente, é a área que a gente vai conversar um pouquinho mais, discutir um pouco mais, e essas perguntas estão citadas no artigo, que foi linkado para a gente, e se não me engano são nove delas, né? E a primeira começa falando sobre o aumento da capacidade instalada. no caso, eles perguntam se com o aumento dessa capacidade instalada seria interessante focar mais intensamente em consumidor final, ou seja, desenvolver a oferta ao mercado B2C, que seria aquele mercado que trata da interface entre empresa e consumidor. Eu acho que, assim, focar mais intensamente, bom, é a minha opinião, acho que focar mais intensamente, eu não sei se com focar mais intensamente a pessoa quer dizer focar unicamente, porque às vezes a pessoa meio que esquece da relação empresa com empresa, porque eles dependem, no caso deles, eles dependem de outras empresas, eles dependem de empresas de energia, eles dependem, por exemplo, igual eu falei, se tem mais cedo do marketing, então eles não podem focar só no cliente final, por exemplo, um hóspede que vai alugar um hotel lá, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que eles devem focar nos dois tipos de mercado ao mesmo tempo, eles devem atender as empresas, assim como as empresas vão receber ofertas deles, eles também devem atender o cliente, todas as duas têm que ser feitas de maneira mais perfeita possível, eu não sei se focar intensamente no consumidor final seria algo interessante, eu acho que deveria focar em todos os tipos de consumidores, tanto as outras empresas que vão precisar do serviço deles, porque eles também vão precisar do serviço dessas empresas, mas também no consumidor final, que é o cliente, a pessoa física que vai usufruir dos recursos do Vila Aventura. Eu também acredito que não devem focar unicamente no mercado para outras empresas, e sim uma mistura dos dois, tanto para o cliente, tanto para as outras empresas. Exatamente, pode terminar, pode terminar, porque vendo do resort, da forma que ele é, é mais voltado para, eu vim sendo a ser visto dessa forma, voltado mais para lazer, tanto que eles oferecem esses outros serviços cooperativos, que eles chamam, e as pessoas, o consumidor, o cliente final, é o que faz mais parte assim do, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar isso, de quem contribui para o, é do público alvo do resort, é mais um cliente, um consumidor final, que aparece lá no resort, que faz uma trilha lá na floresta, que faz os treinos que eles fazem, aqueles treinos físicos, como o trapézio, e esses serviços são oferecidos para outras empresas também, mas não como empresas, mas para os trabalhadores dessas outras empresas, que eles vêm buscar essa descontinuidade da cidade, aí vem no resort, e lá é um lugar de relaxar, então, não seria de estar voltado só para a empresa em termos de atender as empresas, mas sim os consumidores, tanto as pessoas das empresas que vêm lá buscar no lazer, ou outros serviços que eles fazem, de exportação, não é de exportação, mas de fornecer o que é que vem da floricultura deles, que eles utilizam para as plantas, que esses podem fornecer para outros, outras floriculturas também. No caso, é material orgânico, né, mano? É, material orgânico do lixo deles, né? Mas aí, eu concordo com tudo que você falou, cara, eu acho que eles devem focar intensamente nos dois polos, em empresa e em consumidor final, e isso, a parte de focar nas empresas é provada no próprio artigo, porque eles têm a ideia, por exemplo, de aumentar, criar mais um campo de futebol lá para poder atrair empresas, por exemplo, como o clube de futebol, porque eles não necessariamente precisam, mas eles conseguem extrair dessas empresas coisas boas para eles, por exemplo, você tem um clube grande de futebol sendo hospedado no seu hotel, no seu resort, você consegue até fazer um marketing em cima disso, você consegue uma boa propaganda em cima disso, é só tratar eles bem lá, então assim, eles têm benefícios, tanto com o cliente, além do lucro, eles têm benefícios tanto com o cliente físico, a pessoa que vai fazer o uso, como com as empresas, que não deixam de ser pessoa também, mas aí no caso você vai tratar com a gestão da empresa, mas é isso, eu acho que todos concordam que a gente tem que tratar não só do consumidor final pessoa, mas também da empresa, focar nos dois, da maneira mais perfeita possível. É, creio que tipo um estudo de caso ali sobre a demanda das pessoas e das empresas seria mais viável para eles ter tipo uma noção de qual público eles demandar mais intensidade nos projetos, no caso, entendeu? Porque tipo, se você tiver uma demanda muito grande de clubes, de empresas, não fica tão viável você intensificar o seu projeto para pessoas dali da região basicamente para o turismo de pessoas ali no caso no consumidor final que vai ser mais voltado para empresas e ao mesmo tempo você fazer um estudo tipo para as pessoas se você tiver muita demanda de turismo ali para as pessoas visitar, descansar, idosos como foi dito no artigo então vale a pena você intensificar essa parte entendeu? Aí com isso você vai ter uma visão de qual vai ser seu público alvo entendeu? Exatamente e assim aproveitando esse gancho que você deixou isso é bom isso praticamente é a minha resposta para a pergunta 2 só para ler ela aqui para a gente ela fala assim e ainda aproveitar a 2 e a 3 no caso aproveitar a tendência de envelhecimento da população e a maior longevidade entendendo que o público da terceira idade pode estar carente de ofertas similares ao Vila Ventura e quanto tempo se vista saúde e bem-estar ou essas iniciativas levariam a perda de foco e comprometer a proposta de valor do público prioritário ou seja o que você está perguntando seria válido a gente aumentar essa gama de clientes por exemplo para o pessoal da terceira idade assim como não perguntou para focar somente no consumidor final eu acho que é isso que o Nelson falou a gente tem que estudar casos por exemplo a gente estudar períodos de tempo que a gente vai ter qual tipo de cliente a gente tem que estudar o lucro que cada cliente vai gerar entendeu? e a resposta que ele vai nos dar entendeu? em termos de além de lucro a resposta que ele vai nos dar por exemplo igual eu citei no marketing por exemplo a empresa sendo hospedada no seu hotel é um marketing caramba que você consegue fazer em cima disso mesmo que você não faça nada implicitamente está acontecendo alguma coisa então assim tudo parte de um estudo não dá para a gente cravar falando que é benéfico ou não o que a gente pode dizer que a gente tem que atender o máximo de clientes possível e tratar isso da maneira mais perfeita possível agora tudo tem que ser feito em estudo no caso por exemplo o pessoal da terceira idade é uma boa para eles para eles descansarem mas por exemplo eles não vão ficar andando para lá e para cá não vão ficar fazendo caminhada igual uma pessoa mais jovem por exemplo eles vão precisar de gerar mais custos de pessoas para cuidar de funcionários para cuidar desse pessoal idoso vai precisar também de gerar às vezes gastos com locomoção dentro do próprio resort mesmo às vezes algum tipo aqueles carrinhos de golf alguma coisa assim para ajudar eles então assim vão ter gastos mas esses gastos vão ser benéficos ou não a gente tem que estudar eu acho que nesse caso sim vai ser benéfico sim eu acho que nesse caso quanto mais cliente melhor até porque as pessoas que vão adquirir esse resort são pessoas que têm uma condição de vida de renda melhor então acho que nesse caso seria bom mas não dá para cravar sem o estudo tanto de lucro quanto de influência essas coisas que eu citei e de gastos também isso já responde a dois a três pode falar eu acho que tem que tem que abrir tem que a gente pode abrir o leque né do público-alvo mas a gente tem que ver né qual estratégica né para atender cada cliente analisar o perfil do consumidor ver qual o propósito de cada consumidor ver uma estratégia sólida de marketing tanto online ou offline para fazer essa inserção desse público promover ver como cada público qual é a experiência de cada público as experiências do público positivas para o resort e analisar né qual o melhor período para o público frequentar o resort e abrir não só o empresarial mas também ter outros públicos também né exatamente então assim a gente conclui que tudo parte de um estudo entendeu em tese assim pensando por alto acho que seria benéfico claro a gente ampliar a gama dos clientes mas tudo depende do estudo tanto de gasto como custos e da interface com o cliente tanto que está nas diretrizes da empresa a gente precisa de comunicar com o cliente ver qual foi igual a Lívia acabou de falar a gente precisa saber a opinião dele o que ele acha que tem que melhorar o que ele acha que está bom o que foi a experiência para ele e assim a gente vai melhorar e vai conseguir entender mas pode falar e a Vila Ventura ela tem um bom suporte para a população idosa principalmente que a população idosa atualmente ela não é mais aquela população idosa assim que tipo aos 60 estava muito ruim de saúde hoje em dia a população idosa com 60 anos continua no mercado de trabalho e continua bem saudável né e eles são assim a população que tem tempo para viajar e concomitantemente a isso eles também tem dinheiro porque por exemplo a gente pelo menos eu estou falando de mim eu não tenho tempo e não tenho tanto dinheiro para viajar então assim eu acho que para eles a gente fica até mais fácil né até porque ele fala aqui ó deles se prepararem para contemplar esse tipo de serviço porque tipo assim eu acho que deve ser até mais negócio do que mexer com criança mexer com a população idosa porque por exemplo quando você tem um negócio você precisa preparar babás para poder ficar com as crianças dá bem mais trabalho do que ser tipo assim ter uma um profissional de educação física um fisioterapeuta para poder agregar tipo exercício de alongamento para a população idosa eles aproveitam muito é interessante porque você falou basicamente é o estudo que eu citei a gente tem que fazer essa interpretação de como que vai ser o comportamento da empresa e dos clientes a partir do momento que a gente vai atender eles né e realmente faz bastante sentido né atender um idoso nessa situação aí seria muito mais fácil do que uma criança no caso e sim podemos acho que a gente pode ir para a próxima pergunta né podemos prosseguir pode passar a gente está na terceira pergunta né de perguntar se as iniciativas levariam a perda de foco com a proposta de inclusão do público inclusão social do público é isso aí não esse é o público prioritário né é então eu acho que de certa forma isso focar no mais em um lado né geralmente leva a você tirar foco de um outro lado então nesse caso essas iniciativas e esse crescimento esse interesse de de outros tipos de de mercados no interesse no 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 Vila Aventura isso pode levar a perda de foco no no cliente social assim no no público que lembrando que o Vila Aventura inclui bastante assim o público né eles têm o o o que fazem lá do mercado para o público verem vender seus suas artes artesanadas e vendo que de um lado se tiver como por exemplo o mercado nicho de futebol e outros mercados nichos que aparecem né esses são pessoas com poder aquisitivo bem mais alto então de certa forma isso traz uma vantagem para o público que está lá vendendo suas criações e justamente por ter pessoas com poder auto aquisitivo eles têm mais chance de comprar produtos locais né do mas de outra forma também se focar diretamente nesses mercados nichos pode pode até acontecer de esquecer o público que não é assim em termos de lucro não é a grande prioridade assim que você tem pessoas que estão trazendo o lucro né direto já para para vila e essa de inclusão é mais para incluir como o valor da empresa mas para incluir o povo local e se chegar ao ponto de você ter que escolher entre um que não dá mais para você focar nos dois essa iniciativa se não planejado e não estudado de forma extensiva né pode levar a empresa a focar mais no mercado que traz mais lucro direto do que em outra forma de operação que dá a sensação de inclusão para o público então só dar uma luz nessa terceira questão e tudo é questão de estudo também planejamento é é a questão do estudo e assim a gente tem que focar a mudança de um processo gradual a gente pode mudar de uma maneira tão rápida a chegar a esse ponto que você falou de ter que escolher o cliente entendeu isso não pode acontecer não então a gente tem que estudar muito bem como é que vai ser e assim tá na diretriz da empresa atender o ser humano respeitar o ser humano e atender os clientes né então assim não pode chegar a esse ponto aliás o ideal é que não chegue a esse ponto né mas por isso que o processo teve que ser muito bem estudado elaborado a nível de projeto e feito de uma maneira gradual né do dia pra noite a gente vai mudar isso então assim partindo pra pergunta número 4 né vamos ler ela depois a gente debate um pouco é considerando a tendência de sentimento de brasilidade como fator de atração turística aliados beleza natural e espiritualidade do seu povo como incrementar o fluxo de turistas do exterior bom na minha opinião dentro do nosso território nacional o que a gente pode fazer pra incrementar a situação do interior tá tudo atrelado a tecnologia por exemplo de marketing marketing em sites estrangeiros que conseguem atrair clientes pra isso por exemplo um grande site de viagens por exemplo seria uma boa e dentro dos serviços da empresa o que a gente poderia fazer é dar um bom tratamento pra essas pessoas no sentido de fazer elas se sentirem acolhidas fora do país que elas estão por exemplo se vem uma pessoa vem um inglês morar aqui ela tem que ter suporte suficiente pra língua dele dentro do resort tem que ter acessibilidade pra ele as pessoas tem que pelo menos os funcionários tem que saber se comunicar com ele não todos mas tem que ter um guia uma pessoa pra dar esse suporte pra pessoa então assim além do marketing voltado pras redes sociais e pra atrair esses clientes a gente tem que fazer esses clientes se sentir bem aqui então acho que uma ideia boa seria esse investimento e esse estudo no tratamento com esse cliente específico que vem do exterior eu não sei se vocês tem alguma ideia acrescentar aí eu acho igual na nossa proposta de valor da empresa fala da questão do humor do bom humor que é uma característica do povo brasileiro então eu acho que isso é interessante que chama atenção do público do exterior é isso vir no lugar também na questão também que eu vim do caso que fala da questão do público do exterior querer um lugar mais voltado pra natureza ter essa questão do SPAD dessa questão do contato com a natureza que isso é um atrativo e pelo que você falou também a questão de ter uma pessoa que domina a língua que pra fazer a comunicação ter uma presença também do marketing digital também é interessante pra atrair esse público isso que eu penso e atrelado a essa questão do marketing eu também vejo o exemplo do jogo do São Paulo que foi jogar aí e eles fizeram causaram um marketing muito grande com a pravia ou aventura né isso pode ajudar com a marca de relação ao exterior né eu concordo perfeitamente grandes empresas tem influência não só no Brasil né o São Paulo é um exemplo disso então acho que essa 4 a resposta é simplesmente essa né a gente tratar usar as tecnologias e usar os recursos que a gente tem né por exemplo os funcionários e partindo pra 5 agora né existe a possibilidade de acoplar o Vila Ventura ao turismo saúde que tem trazido consumidores de diversos países principalmente pra realização de cirurgias plásticas em solo brasileiro bom é o turismo saúde bom um exemplo que eu vi de algo parecido aqui perto é um lugar no município um município chama Maripá de Minas e ele tem um lugar que ele tem uma clínica pra fazer cirurgia plástica e o dono da clínica ele é dono do terreno assim é no perímetro rural da cidade isso e o dono da clínica do lado ele tem também um hotel que funciona como um spa também que serve pras pessoas ficarem em repouso ali do lado então assim a ideia é muito boa e geralmente as pessoas que vão lá são pessoas que tem uma boa condição financeira então assim eu acho a ideia muito boa mas isso aí eu não sei muito bem se o resort estaria bem qualificado pra esse tipo de coisa porque a pessoa que acabou de fazer cirurgia plástica ela precisa de pelo menos cuidado ela precisa permanecer em repouso e tudo mais mas ela precisaria de profissional adequado pra tratar com qualquer consequência que isso vai acontecer então acho assim seria uma boa mas é a mesma resposta de sempre a gente precisa de estudar ver se o clube tá bem equipado pra receber esse tipo de cliente de clientela eu acredito que sim é uma infraestrutura muito grande e eles têm capital pra fazer isso e financeiramente eu acho que mais clientes principalmente clientes vindo de fora que nem foi citado aí seria uma boa financeiramente pra Vila Ventura então eu acho que a questão das cirurgias plásticas essas coisas assim ficaria um pouquinho fora do foco em si do Vila Ventura porque tipo é basicamente pra questão de turismo pra pessoa descansar e tal aí tipo as cirurgias plásticas as pessoas iriam ficar em repouso ou às vezes não porque com a variedade de atrações que ali nessa vila possui as pessoas ficariam um pouquinho fora do foco às vezes não respeitariam as devidas o devido tempo da recuperação das cirurgias entendeu e tipo o Vila Ventura até investe em cursos essas coisas assim pras pessoas que trabalham lá mas eu acho que sairia um pouco do foco essa questão aí do turismo saúde é faz sentido você falar porque é o repouso a pessoa tá em repouso ela não vai conseguir utilizar 100% das coisas que a Vila Ventura tem a oferecer pra ela assim seria uma boa pra pessoa descansar apenas mas talvez não seria o melhor dos casos porque ela não vai usufruir bem o Vila Ventura assim como o Vila Ventura espera então não sei se seria teria que ter feito um estudo mas provavelmente realmente não sei se seria uma boa iria combinar até porque o investimento pode falar porque o investimento também é muito alto pra atender esse público é o que eu falei tem que ver infraestrutura também a pessoa não tem só que descansar a gente tem que tomar certos cuidados também tem que ter assistência médica 24 horas aí é um pouco complicado marca a gente pra ficar trocando meu Deus deve dar uma boa então seria mais gasto né não sei se geraria lucro mas seria mais gasto com certeza e vamos pra é a 6 agora né é a 6 é que impactos dessas iniciativas teriam um composto de comunicação do Vila Ventura hoje bastante alicerçado em forças de vendas devido ao seu caráter eminentemente empresarial bom a empresa então ela tá focada nas vendas né é tudo alicerçado nas forças de venda né mas eu acho assim quanto mais cliente a gente atrai a gente vai alterando não alterando o foco não falei errado a gente vai tendo outros vai ter multifocos né a gente vai criando outros focos como por exemplo o marketing que eu falei o impacto de atrair mais clientes é o marketing é a propaganda da empresa e o que aqueles clientes vão levar de cultura e de experiência pra outros lugares né atraindo mais clientes ainda ou seja é um marketing implícito também então eu acho que além de focar no setor de vendas o impacto de atrair mais clientes sejam eles de fora ou não sejam eles brasileiros ou não eu acho que é essa parte do marketing que entra em questão atrelado também a cultura que eles trazem de fora pra trás e sim há estudos também por exemplo a gente abre o resort pra receber um grupo de estudos eles já fazem isso né então assim além de trazer capital a gente traz conhecimento pro lugar né e mistura isso com o conhecimento que já tem lá então não é só vendas que é o o foco né eu concordo até no no caso fala que ele faz parceria com a universidade né pra fazer estudos isso eu acho interessante também e também aumentar os canais de comunicação né pra atingir todos os públicos de terceira idade os estrangeiros os clubes de futebol aí seria fazer é é mas é usar o marketing né pra comunicação fazer propaganda é vendas de pessoas é vendas pessoais é promoção de vendas e publicidade também aí pode ser de várias formas né pelo pelo por por telefone por computador por é contato face a face ou outras formas também né rede social site de de turismo né um monte de coisa que a gente tem tecnologia permite um leque muito avançado né é verdade então é sobra a sete agora né a profissionalização crescente do setor esportivo somada à procura de alguns clubes pelo Vila Ventura pode ser trabalhada de forma mais incisiva então é eu acho é depende do estudo claro mas a gente pode trabalhar de forma mais incisiva em cima desse setor esportivo né é dentro do do Vila Ventura eu acho que uma forma que eles já tem essa ideia de fazer é por exemplo o time de futebol se hospedam lá e eles tem a ideia de criar um campo padrão FIFA lá um campo de futebol padrão FIFA com as dimensões as dimensões de um jogo de futebol profissional entendeu então assim esse já é uma iniciativa que é que é feita pra agradar essa demanda dos clubes de fora o que o Vila Ventura vem fazendo é uma forma de tratar mais incisivamente em cima dessa oferta a outra maneira também é na profissionalização por exemplo a gente tendo profissionais qualificados pra receber os clubes lá assim muitos clubes já tem esse profissional por exemplo o clube já vem com massagista já vem com essas coisas mas se o clube tiver só agrega né agora tudo parte de um estudo assim como foi citado e eu acho sim que é um mercado muito bom pra eles tanto é que eles já tem clientes de peso assim mas eu acho que é importante sim e a gente pode fazer isso não só na infraestrutura do clube como também os funcionários que nem eu citei agora profissionalizando eles pra atender esse tipo de pessoa né desse tipo de cliente falei errado essa empresa né como um clube de futebol eu acredito que tinha que ser trabalhado de forma mais incisiva também que esse o artigo fala que esse é um mercado nicho que vem procurando muito utilizar o resort outro uma outra questão né que parte disso eles falaram no artigo também que depois do do clube que o clube são paulo ter utilizado o resort foi feito uma reportagem lá bastante público bastante clientes se interessaram então tem esse tipo de cliente que o o o investimento no setor esportivo vai trazer porque a gente sabe que é uma variedade ampla assim de gente que assiste jogos de futebol e quando você investe no setor esportivo bem provável que os fãs né e o povo que é influenciado por esses times de esporte vão querer também desfrutar do resort então isso vai trazer não só mais lucro em termos do de que você falou né de profissionalizar o o os funcionários e ter clubes de futebol utilizando mais serviços do resort mas também os clientes que isso pode trazer e que em formas de marketing indireto o clube utiliza o resort faz algum tipo de marketing e traz mais clientes assim e a gente sabe que vão ser não vai ser um padrão de clientes vai ser clientes de todos de todas as formas de todas as fontes de renda principalmente o pessoal que gosta de futebol então tem que investir de forma assim nem incisiva no setor esportivo mas também ficar atento em o que isso pode trazer de forma de marketing indireto assim do resort pela parte dos clubes você falou tudo mano é isso cara porque a gente está vivendo uma época que as pessoas são influenciadas estão bastante influenciadas pela rede social e um clube tem uma grande influência os atletas profissionais de futebol tem uma grande influência e assim mesmo que eles não façam nada o fato deles irem lá já para muitas pessoas já é indicativo de que o clube é bom entendeu já é uma propaganda que eles estão fazendo é o marketing que eu citei mais cedo e assim isso já aliás isso não mas o que você disse antes responde essa número 8 só lendo ela aqui ela fala assim que outras ofertas poderiam ser implementadas especificamente para o mercado futebolístico além da hospedagem destinada a concentração para jogos importantes então assim é um estudo que a gente faz em cima dos atletas por exemplo do clube por exemplo o que um jogador de futebol espera de um lugar para se hospedar entendeu aí a gente vai ter uma resposta por exemplo às vezes eles esperam distração por exemplo a pessoa que vai jogar um jogo importante não vai querer ficar nervoso quer estrair a cabeça por exemplo aliviar um pouco a tensão então você tem que ter uma infraestrutura adequada você tem que ter um maquinário e pessoas também adequadas para atender esse tipo de cliente uma empresa por exemplo que é um clube então assim o que a gente pode fazer além do que eles já pensam em fazer que é por exemplo criar um campo de futebol é criar infraestrutura por exemplo criar vestiário ter colete para as pessoas jogarem ter um lugar para os atletas relaxarem distrairem a cabeça então assim tudo é baseado no estudo mas essas são uma das respostas que a gente pode citar e eu acho interessante investir nesse setor futebolístico também porque os times da capital o Grêmio Internacional eles jogam o ano inteiro de janeiro a dezembro então você iria para um público-alvo que poderia trazer lucro durante boa parte do ano para a minha aventura é creio que tipo com a tendência de times grandes como o São Paulo o Grêmio o Internacional a visibilidade aumenta muito e tipo assim você investindo de forma mais incisiva nessa área onde como já foi dito aqui o dinheiro é muito mais alto esses times tem uma vasta riqueza ajudaria bastante na renda do do Vila Ventura e consequentemente também tipo a gente poderia estar investindo nessa parte da parte da parte que o pessoal tipo assim os clubes eles buscam mesmo igual o Marquinho já falou aí eles buscam estar relaxando desestressando seus atletas aí influenciaria sairia muito no desempenho dos atletas saindo um pouco da rotina deles pois eles tem aquela rotina amassante de estar treinando treinando todo dia e só pensando em jogo esse resort ele tiraria um pouco do foco e ajudaria os atletas a ter um alto desempenho entendeu é isso que você falou o contato com a natureza já dá esse relaxamento nas pessoas e o clube tem toda a sua estrutura voltada para a natureza também que é adequada para atender esses atletas e assim respondendo a 9 que trata também sobre esporte outros esportes ou ainda colônia de feiras temáticas também poderiam ser contemplados eu acho que é claro que sim basta a gente estudar mas eu acho que as culturas do esporte bom pelo menos os esportes que eu acompanho é mais ou menos a mesma coisa entendeu tipo o atleta está concentrado o tempo todo focado naquilo naquilo de ser campeão de disputar campeonato essas coisas que eles buscam um lugar para concentrar claro descansar e dormir que seja próximo do lugar onde ele vai jogar onde vai ser a próxima partida mas que ele espera também relaxar desconcentrar um pouco esquecer um pouco dessa rotina massiva que você citou e eu acho que o clube com a infraestrutura que ele tem e com a ajuda da natureza como eu citei pode ser um bom aliado para diversos tipos de esporte não sei se todos mas eu acho que vários outros tipos até colônia de férias como foi citado na pergunta entendo também que essa parte de esportes e tal seria mais propício nas férias dos clubes pois como o Thiago mesmo já falou os clubes tem um calendário muito extenso de janeiro a janeiro a dezembro e tal acredito que nas férias poderiam estar tendo outros esportes tipo assim não só o futebol aqui no Brasil também mas teriam outros esportes como o vôlei o basquete o entendeu vários esportes o handball vários esportes que também por ter uma área muito grande também poderiam estar indo para lá para poder estar saindo um pouco do foco entendeu sim o microfone desativou mas sim é exatamente o que você falou a gente teria que fazer um estudo do período de tempo por exemplo um clube de vôlei igual você falou em que momento do ano provavelmente esse clube vai precisar dos recursos de usufruir o Vila Ventura no caso então assim a gente faz um estudo e a gente tem que além de bom a gente pode falar que é benéfico para o clube com certeza mas além de ver que isso atrai lucro para o clube a gente tem que ver se o clube está preparado para receber um time de futebol a gente já viu que está preparado agora um time de vôlei a gente tem que ver a infraestrutura às vezes precisa de gastar com quadra gastar com equipamento então assim eu acho que no geral é benéfico porque ele tem principalmente igual você falou no esquema de férias seria uma boa para qualquer tipo de esporte agora se eles estão no meio da competição e vão usar aquele lugar para se hospedar para jogar um jogo no dia seguinte ou naquela semana eles vão precisar de uma infraestrutura para treinar por exemplo então assim tudo tem que ser feito um estudo ver se vale a pena ou não se naquele período vale a pena ou não entendeu então eu acho que no geral é benéfico mas precisa de um estudo e eu acho que é isso a resposta da 9 sim e com isso eu acho que a gente encerra achei que ficou bem explicadinho o bate-papo se alguém quiser contribuir com mais alguma coisa é só falar acho que é isso o que você comentou mas isso não é sobre o futebol isso dos jogadores precisarem de um lugar para descontrair para sair daquele foco de ser campeão e tudo isso é a mesma aplicação para empresas e tem certas empresas que tem essas dinâmicas para promover o trabalho essa questão de motivação no trabalho que a gente viu nas aulas e isso pode ser aplicado também para essas empresas que eles têm esse foco de atender as pessoas que não são profissionais de esporte mas pessoas assim normais que estão querendo sair da correria da cidade e tem que atender esse público também então é um lugar que tem esse potencial de atender qualquer tipo de cliente aí vai depender muito do investimento em que estrutura infraestrutura que eles vão querer investir em quais profissionais porque se você for atender clubes esportivos é um profissional diferente que é necessário o turismo de saúde também um outro profissional e se for falar em termos de empresas isso vai ter que ser uma outra pessoa para oferecer o máximo que o Vila Aventura pode para cada um cada um se desfrutar dos oferecimentos dele então é tudo uma questão de estudo e pelo visto pelo que o artigo fala dos valores do profissionalismo da capacidade da capacidade de gestão e isso está sendo bem feito no Vila Aventura é uma coisa que eu queria comentar que tudo parece ser bem planejado já é isso aí tudo é bem planejado e assim o clube para esse quesito de dar um relaxamento de aliviar um pouco dessa rotina cansativa que essas empresas tem que essas pessoas tem acho que o clube atende muito bem praticamente todos os clientes porque eles contam com a infraestrutura e com a natureza aliadas a eles para isso agora esses casos específicos por exemplo durante a competição é o que eu falei tem que ser estudado essa infraestrutura pode ajudar ou não a treinar esses atletas a dar um espaço para eles treinar para o jogo essas coisas agora no sentido de ir lá para para férias por exemplo para descansar para para recuperar então eu acho que o clube conta com uma boa uma boa infraestrutura para isso agora os outros casos que vão além disso requer um pouco mais do clube a gente tem que fazer estudo de infraestrutura de infraestrutura de funcionário e tudo mais mas é isso a gente conclui que empreendimento é muito bom é muito benéfico e a evolução deles está sendo da maneira muito bem feita muito bem planejada e tudo é feito com base com estudo e esses estudos são a nível de projeto no caso é isso é isso é isso é isso Obrigado.